O aviso segue os protocolos internacionais. Ele é emitido quando as temperaturas, especialmente as máximas, excedem em pelo menos 5 graus a climatologia média histórica do período. Por isso, é emitido um aviso especial de nível laranja. Significa perigo de onda de calor. As previsões indicando temperaturas máximas acima de 40 graus no país provocaram uma certa inquietude. Ainda pela manhã, os termômetros registram temperaturas acima da média. Mas para o sudoeste do estado do Paraná, não estão previstas temperaturas tão elevadas assim, garante Ronaldo Coutinho do Prado. As máximas devem ficar entre 30, 34 ali na região de Palmas até a área de Beltrão. E de Beltrão em direção a Capanema pode até chegar uns 34, 36 ali no domingo e provavelmente é mais no domingo, de 32 a 35, 33, 36 graus. Não passa muito disso. Essa onda de calor afeta mesmo o norte do Paraná para cima. Saindo do estado, Ronaldo mostra no mapa aonde as temperaturas ultrapassam 40 graus. Toda essa área rosada aqui passa de 40, aqui no Paraguai uns 45. Aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sul do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e até um pouco Piauí e Maranhão. E aqui, quando chega na segunda-feira, também continua a mesma situação. O sudoeste do Paraná de 32 a 35, 36 graus. E aí toda essa área grande aqui do Brasil até o Paraguai, onde pode chegar de 40, 44, alguns pontos até 45. Estados como São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão e alguns pontos da Bahia e Rio de Janeiro registram temperaturas bem altas. É no Brasil central porque a umidade do ar é muito baixa. Voltando para o Paraná, no auge do calor, dia 26 de setembro, o cenário já muda no estado. Começa a cair a temperatura, vai ter mudanças. Quando chega na quarta-feira, que é o dia 27, aqui já tem frio. Isso aqui, para ter uma ideia, olha só a diferença aqui para a nossa região. Aqui na terça-feira, 25, 28 graus. No mesmo horário, na quarta, 7, 8 graus. Então dá uma desaba. Aqui está a linha da frente fria passando na quarta-feira. E aí aqui ainda é muito quente no Brasil central. A que se deve essa oscilação de temperaturas? Parte porque é o normal da primavera, principalmente no mês de setembro, quando as massas de ar frio no continente ainda estão muito frias. Então quando elas vêm, dão essa mudança brusca. E outra parte é função do el ninho.